Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Mano, eu fiquei muito feliz e eu queria agradecer primeiro ao feedback de vocês do outro vídeo, aonde nós pegamos a Verãozinha, na verdade nós compramos ela com Robux, cara. Foi uma doideira doidástica aí, mas valeu muito a pena, fiquei feliz e cara, eu ganhei esse chapéu aqui. Nossa senhora, eu tô com duas cartolhas, eu tô com duas cartolinhas. Ah, eu não quero essa cartolinha, deixa eu pegar aqui meu... Ai, pera que se assim não vai dar certo, pronto. Ó, deixa eu fazer o seguinte, vou trocar aqui meu chapéu e eu vou pegar meu juchu, pegar meu chuchu de volta, né mano? Que daí o negócio fica, fica bala e pronto, mano. Agora tá certo, agora eu tô no estilo. Mas é o seguinte, família, gostei muito, queria agradecer a vocês pelo feedback do outro vídeo. E mano, eu vi que teve alguns comentários, né, algumas coisas e tal. O pessoal falando que o editor não deixou ver os ataques. Peço perdão, mano, hoje eu vou mostrar novamente e a gente já conversou sobre isso. E cara, vamos lá, vou mostrar a vocês. E mano, muitos de vocês disseram que era pra eu aproveitar, né? Porque a Venom já já será nerfada. Então ó, deixa eu mostrar pra vocês o ataque aqui. E vamos lá, ó. Isso aqui é ataque de verdade, hein família? E esse aqui também é brabo demais, velho, ó. Tá pega. Pronto. Eu ainda consigo, tipo assim, upar ela bem rápida. E hoje, meu amigo, o que eu tô pensando em fazer? O que eu tô querendo fazer? Eu quero nada mais, nada menos que pegar a maestria da Venom. Muitos de vocês falaram que não tá compensando upar com o Loguia, mano. Que tá compensando em upar com a Venom. Porque, tipo assim, ela tá muito robástica, mano. Muito, tipo, muita peluda. Ela tá dando muito dano. Eu fui simplesmente dar uns danos no Dark agora há pouco. E mano, tipo assim, derreti a vida dele, tá ligado? Tá um negócio absurdo, mano. Tá um negócio absurdo. Deixa eu passar aqui, ó. Tome. E tome. Cara, e tá dando muito, mas muito, muito, muita maestria. Ai, que fica... Qualquer NPC que a gente tá derrotando tá dando muita maestria. Isso é god demais, velho. E, cara, realmente, olha a vida que, tipo assim, eu consigo tirar. Deixa eu tirar o haki pra vocês verem, ó. Esse do dragão também dá bastante dano. E eu vi que vocês comentaram, né? Falaram pra mim. Pô, João, a Smoke também dá dano quando voa, né? E, mano, dá hora, velho. Dá hora. Porque eu tô assistindo bem na parte que o Luffy tá em Long Town, né? O Sub tava acabando de duelar com o Daddy, o pai. Daddy é o pai. E, cara, muito da hora, velho. E o Luffy tá lá onde que, segundo o One Piece, né? Segundo o pirata que estica. Ali foi onde Gold Roger nasceu e morreu, né, mano? Bem massa. E, tipo assim, né, mano? A Smoke é a fruta do Tenente. Tenente? É Tenente? Agora eu não sei se é Tenente, Coronel, enfim. Do Smoker, né? Da Marinha. Então, mano, muito zica. Cara, eu gostei. Particularmente, eu acho que a Venom... Tipo assim, tem que ver como é que ela vai ficar. O pessoal tá falando que ela vai, né, ser nerfada. Eu acho que, mano, por enquanto não. Isso é normal de todos os jogos. Por que que eles fazem isso? Que é pra, mano, todo mundo querer comprar a fruta, né? Tipo assim, a fruta acabou de sair. Robux é o que paga ali, né? Dá um dinheirinho pra ele. Pô, vocês acham que eles não vão querer? Eles vão, obviamente, bufar a fruta, né, mano? Pra deixar mais daquele jeito óbvio. E, cara, eu... Hoje eu tava voando com a Venom e, de fato, né? Quando você viaja um pouco com ela, ela explode mesmo, tá? Aí não tem nada a se fazer. Ela se explode mesmo. E, cara, tem muita coisa que eu tô querendo fazer, que eu vou fazer, né? É... Eita, pega. Ih, acho que ele não aceitou o aliado dele. Por isso que o Noidou tá se matando. Pronto. Ó, toma dano. E, velho, mano, tá muito fácil de upar maestria, ó. Só puxa os bichinhos aqui. Cara, além de que a animação tá muito top, né, velho? Tipo, minha opinião tá muito top, Erson. Ó. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Ainda, pelo que me falaram, quando você joga o X aqui, que é a segunda habilidade, é... Deixa o aliado. Na verdade, aliado não, né? O inimigo, quando é um NPC, quando é um player, deixa ele com um Nausea. Então, tipo assim, muito bom, bom demais. E, cara, tá indo bem, velho. Eu tô gostando da maestria que eu tô upando, da maestria que eu tô conseguindo pegar. Eu não sei porque ainda não spawnou o Stone ali, mas acredito que já já ele deve tá spawnando. Eu não sei qual... Eita, pega. Caramba, mano. Isso é a magma? Eu acho que é. Eu não sei qual que é, tipo assim, o personagem... O boss que dá bastante maestria, igual o Smoke, né? O Smoke, ele dá bastante maestria, né? No outro mundo, ele dava muita maestria pra gente. E isso era God demais, velho. Nossa, muito bom, velho. Ô. A Venom é muito boa, velho. Muito boa. Eu só não sei mesmo essa história, né? Da questão da... Da Loguia que vocês falam... Eita, pega. Cara, ela mata às vezes mesmo sem... Olha isso, velho. Olha isso, meu amigo do céu. Cara, eu não sei porque ainda não spawnou. Será que o Dark matou? Acho que não, velho. Parece que o tempo de spawn dos NPCs aqui é tão diferente, mano. Não sei se é coisa da minha cabeça, mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vou derrotar você, ô cara de banana. Não, mano. É só dar um combão e o bicho já fica no chão, ó. 190 de maestria. Cara, tá muito fácil pra maestria. Muito fácil mesmo. Tipo, acho que aqui eu já vou... Mano, cada... Tá dando um level de maestria? Acho que não. Um level de maestria também já é... Já é... Por NPC que eu derroto? Não, acho que também aí já tô falando a bobinha demais, ó. Ficar dando dano. Não, acho que tá piquei isso, ó. É, tô ganhando um level de maestria toda vez que eu derroto. Também, né, mano? 84 mil de XP. Tá com o dobro de... De maestria, mano. Ó, fácil. É, mas daí daqui a pouco começa a ficar mais pesado, né, mano? E eu ainda tô abusando da boa vontade do Dark. Nossa, quando sair esse negocinho... Ó, dá muito dano, família. Isso é muito bom. Vai matar? Mata só no Vireninho, parça. Não tem como, mano. Não tem como. Ó, essa fruta, ela é o crime. Mas, ó, eu quero liberar a minha próxima habilidade. Pra daí eu voltar com vocês quando tiver na última, mano. A transformação, velho. Aí o negócio vai ser doido, velho. Vamos, dale. Ó, 200. Pegamos 200. 200 de maestria. Tá, pega, meu parceiro. Eu quero muito testar. Vai ser a primeira habilidade que eu vou testar. Para, para Ice Fog. Bom, vamos ver. Vou juntar aqui. Vamos juntar. Ih, eu não... Não hitei você. Vem cá. Tá. Vamos lá. Deixa os dois juntar. Ih, rapaz. Joguei habilidade errada. Tá, mas vamos lá. Ice Fog. Ah, eu acho que é essa que causa náusea. Eu não tô conseguindo ver a vida. Cara, isso aqui dá dano. Isso que eu quero ver. Tá, vamos de novo. Nossa, dá dano, mano. Ó, 500 de dano, velho. Ó. Nossa, mano. Muito orf isso, cara. Deixa eu ver o que o Dark tá falando. Usa sua habilidade de fish, mano. Deixa eu ver o que ele falou. Ah, ele falou que deixa, tipo, você bêbado. Eu acho que é essa a habilidade, ó. Caramba, mano. Mas muito doido, velho. Muito doido. Muito doido mesmo. Agora só falta a última, né? A transformação. Que aí eu quero ver, tipo assim, de fato, o que vai acontecer. Mas, ó. Agora vai demorar um cadinho, né, mano? Vou ativar. Toma. Ela só buga um pouco que eu não consigo ver a vida do povo lá em cima. Deixa eu ver o boss, velho. Ó lá, o boss já tá lá. Vou lá pra cima dele. Quero ver quanto de maestria ele vai me dar comigo com 205 de maestria, hein? Nossa, imagina o estilo de luta sentando o cacete, ó. Nossa. Muito worth, hein, velho. Nossa. Ó, bow. Bow. Nossa, cara. Que fruta insuportável. Eu fico pensando em tirar um PVP com isso daqui, velho. Nossa. Você fica correndo atrás do cara. Aí você usa, tipo, o voo. É... Dá um dano, tá ligado? Olha isso, velho. Você deixa no Poison, na Náusea. Nossa, velho. Muito nice, mano. Tá. Nossa, ainda com o voo funciona o negócio, mano. Muito nice, velho. Nossa. Não dá, não tanca, não aguenta. Meu Deus. E olha, mesmo no level 250, 205, eu ganhei 10 de maestria derrotando o boss. Cara, se não tem coisa... Não, 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 mano. Vamos, eu quero ver a última. Eu ainda não vi. Juro pra vocês que eu ainda não vi a transformação. Tô muito ansioso pra ver. Então, ó, vamos jupar ali. Mano, olha só. Eu voltei. Eu acho que era pra eu voltar mesmo. Mas é o seguinte, meus amigos. Não consegui concluir a missão, né? Porque tá faltando muito. Tá muito difícil. Mano, tá faltando só um cardinzinho pra mim conseguir. Cara, terminar essa proeza. Eu acho que só derrotando esse bicho aqui, a gente já vai conseguir. Então, ó. Toma. Toma. Toma ali. Não, por que que eu matei? Ai, mano. Eu fui querer fazer graça, velho. Toma. Toma. Receba a minha ira. Tá, agora já era pra ter. E pronto, mano. Finalmente conseguimos maestria. 300. Fala 300. Fala 300. Mano, conseguimos o perego-tego do derego do tcherego do derego 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 do... É, mano. A gente tá brabo no rolê, velho. E o Stoney tá aqui porque ele vai tomar um cacete, velho. Vai voltar pra casa chorando. Vai voltar pra casa chorandinho. Mano, eu quero primeiramente ver como que é essa transformação. E, mano, eu vou transformar. Quando eu abrir o olho, eu quero ver um negócio. Transformei. Nossa, eu tô ouvindo um barulho. Vou abrir o olho. Eita piga, velho. Nossa, mano. Olha a animação do bagulhão, velho. Fala, me transformei. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Não acredito, mano. Não, mano. O negócio tá muito louco, não. Eu tenho... Pera. Deixa eu ativar o haki. Deixa eu me transformar. Vou chegar no voo aqui, ó. Toma. Toma. Tá, não mudou muita coisa. Nossa, olha essa explosão, mano. Eita piga. Mano, que negócio absurdo, velho. Nossa, mano. Não tem como não, velho. Só olha isso, parça. E o negócio vai no cara. Mano, que fruta pelona, velho. Nossa, não tem como não, mano. Meu Deus, mano. Tá pego. O negócio é muito broken, velho. Não dá? Não dá. Mano, essa fruta é um monstro maluco. Nossa. Meu pai amado. Eu tô abismado. Não, não vou... Não vou nem usar nada, mano. Nossa, eu quero ver o dano. Peraí. Ó, quando eu pego assim, dá uns 500 e pouco de dano. O meu X, 2000 ou alguma coisa ali que eu vi. O meu Z, 200 e pouquinho. Ah, eu vou ter que... Vou ter que esperar a fureia encher, né, mano? Ah, você quer brigar comigo? Quer brigar com peixe grande, o Stone? Olha. Quer brigar com peixe grande, meu parceiro? A gente briga. Vai embora. Vai embora que eu não te quero mais. Ó, a fureia vai encher. Pronto, transformei. Cara, eu quero ver tudo, hein, mano. Tá, ele não me atinge. Ó, 500 e pouco. Vamos ver isso aqui. 300 e pouquinho. Agora, o meu X. Nossa, você é muito trondoso, mano. E eu não tomo dano, velho. Nossa, rapaz do céu. Rapaz do céu, eu sou um monstro, mano. Meu Deus, mano. Eu sou o monstro maluco. Não, velho. O bagulho é muito absurdo, mano. Eu quero upar todo o meu ponto em fruta, velho. Não, mano. Que negócio animal, velho. Ô, muito forte, família. Muito forte, mano. Não, 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 não. Velho, o negócio é absurdamente absurdo. Caraca, velho, não. Mano, que negócio absurdo, família. Olha isso, velho. Toma. Mano, eu farmo assim de boa, velho. Mano, se ninguém consegue me acertar assim, o que a pessoa faz quando eu estiver nesse modo? Eu sou invencível? Eu acho que com fruta as pessoas até conseguem dar dano em mim. O problema é que a minha fúria vai muito rápido. E pra encher demora um pouco. Mas o negócio é extremamente apelão, cara. Não tem como, família, um negócio desse, mano. Não, mano. Foi a melhor coisa eu ter comprado essa fruta, velho. Eu quero ver se eu encontro alguém de dragon pra tentar fazer um x1, mano. Porque, velho, esse negócio é estrondoso de forte. Não dá, mano. Não dá. Os caras vão nerfar. Não é possível. Não é possível. O negócio tá absurdo. Absurdo, família. Se você pega essa fruta, não troca por nada, mano. Eu posso trocar porque eu comprei com o Robux, meu parceiro. A qualquer hora que eu quiser pegar. E eu já desbloqueei a Venom full, mano. Já desbloqueei a Venom full. Eu posso literalmente fazer o que eu quiser, meu amigo. Fazer o que eu quiser. Caramba, mano. Tô muito feliz por essa conquista. Tenho que falar pra vocês que, mano, tô feliz pra caramba. E, velho, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham conhecido a Venom. E, mano, eu tô ansiosão. Nossa, eu quero tirar uns PV Nelson pra ali, porque o negócio vai ser louco, família. Mas é isso. Deixa aquele like. Não se esquece de fortalecer a firma aqui, que é muito importante. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. E... Fua! Tchau.